A festa tá linda, tá demais! Ambiente super aconchegante e, claro, as meninas mais lindas da cidade. E é claro que eu vou falar com elas, né? A Isabela. Isabela, conta pra gente. Frio na barriga? Bastante, só que a confiança tá maior. Ah, Gui, coisa boa, hein, gente? Confiança em tudo que a gente faz. Isso é legal, boa sorte pra você, tá bom? Mais uma gata, gente. Ela é maior que eu. Olha só, olha o tamanho da mulher. Lindinha, lindinha. E aí, como é que tá? A expectativa. Coração tá a mil, frio na barriga. Isso sempre, não tem jeito. Participar de um evento importante como esse pra cidade, sempre fica nervosa, não tem jeito. Com certeza. É o concurso Garota Bom Jardim 2018. Música E aí, Cecília Amarela. Fala pra gente, Cecília. Muito feliz, muito feliz mesmo. Eu tô há pouco tempo morrendo no Bom Jardim. E fiquei muito cheia de expectativa pra saber como é que é ser o Garota Bom Jardim. Aí eu me joguei no projeto e hoje, com certeza, as meninas vão razar. Eu tenho certeza. Deixa eu falar com a Petra, que também vai estar concorrendo aí. Petra, quantos aninhos, Petra? 16. E aí, a expectativa? Coração, como é que tá? Por enquanto eu tô calma, mas tô ficando nervosa ao longo do tempo. E aí, qual a expectativa? Ai, gente, eu espero que essa noite dê tudo certo, que corra tudo bem. Tô torcendo muito por todas as meninas, que são todas muito bonitas, todas merecedoras, todas capazes. E eu vi que todas se esforçaram muito. Então, quem ganhar, realmente vai merecer muito. E aí, qual a expectativa? 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 A glans de teatro Like a bride, like a writer Not easily offended Not let it go From a nation of my head É a fã 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 Ok It's so sentimental Not sentimental O O O O O O O R low O Maila, que ficou em terceiro lugar, agora fala pra gente, Maila, como é que tá o coração, agora? Não, agora o nervosismo passou um pouco, mas a gente continuou, depois são nossas esperanças na Pietra, que agora a nossa torcida é toda pra ela, né? Expo Cordeiro. E aí, Ana? Ai, agora eu tô bem, tô calma, a gente tava um pouco ansiosa, né? Mas agora deu tudo certo, todas as meninas desfilaram muito bem, e apesar de nós três estar aqui hoje, agora, todas foram muito bem, e o Bom Jardim foi muito bem representado essa noite. Que foi a ganhadora da noite, Grande Pietra! Ai, eu tô muito feliz, eu só queria agradecer a Deus, e eu tô muito feliz por causa da nossa relação com as meninas, e eu não sei nem mais o que falar. Lorena Brandão, ela que é Miss Belezas do Brasil, Miss Rio de Janeiro, prazer imenso ter você, Lorena. Fala pra gente como é que foi a sua experiência nesse concurso. Ah, foi algo incrível, as meninas estavam lindíssimas, todas muito bem preparadas, né? Pietra Super mereceu ganhar primeiro lugar, linda, de corpo, de passarela. Adorei a experiência de ser jurada, e daqui a pouquinho sou eu que vou estar sendo avaliada, então o coração tá entendendo o nervosismo das meninas. É isso aí, gente! Valeu mais uma vez! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!